Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Mostrando aqui para vocês o raciocínio e o que a gente vai fazer de entrada. Você vai vir, deixa eu mostrar aqui, depois eu mostro com mais calma, senão não vai dar tempo. A gente vai pegar o Lanterna, que nesse caso aqui é o United, o Lanterna, beleza? Vamos ver o contra que o United vai jogar, o Burnley em casa. Para não correr o risco de a gente tomar uma Zebra, a maior parte dos jogos do Lanterna tem uma tendência a sair em 3 gols, tá? No geral. Então a gente vai operar no over 2,5 nesse jogo aqui, fechou? Baseado que o United é o Lanterna, mas esse ainda não é o cenário ideal. O cenário ideal, vamos voltar aqui para a tabela, é que a gente espere mais uns 5 jogos, quando tiver umas 20 rodadas e a gente vai ver quem é o Lanterna, aí sim, vale a pena a gente começar a operar nesse mercado, porque por enquanto ainda vai oscilar muito aqui, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, beleza? Mas a gente vai sempre no jogo do Lanterna, quando tiver uns 20 jogos ou mais, você vai entrar no over 2,5, que a gente vai pegar um green é muito alto, beleza? Esse jogo aqui a gente foi no United, que no caso está aqui, e quanto o jogo está rolando? Deixa eu só mostrar para vocês o caminho, se você eventualmente é novo. Você vem aqui no site da Bet365, Esportes Virtuais, você vai selecionar essa liga aqui que está com um negocinho de novo, beleza? Aí a tabela, ela vai estar aqui, no canto direito superior, como vocês viram, e por enquanto sai um gol, vamos assistir o jogo, saiu mais um. Se sair mais um, a gente pega o nosso win, né? O que seria o nosso win. Vamos tentar assistir o jogo, deixa eu ver se eu consigo por aqui para a gente ver o jogo, nem vai precisar. Pegamos o nosso win. Então é uma análise simples, sem site de análise, sem robô, sem nada disso, baseado apenas na tabela, só espera que tenham pelo menos 20 jogos aqui para você fazer essa entrada. Fechou? Aquele abraço! Fechou? Aquele abraço!